Hoje nós vamos mostrar pra vocês o camping mais estruturado de São Paulo, hein? Pode ter certeza. Verdade. Tá tão estruturado que nós estamos chegando a pé. Estamos chegando a pé aqui hoje. A gente veio filmar desde a entrada do camping. Aí o Ronald, como sempre, deu empolgadinha e eu cheguei quase na rodovia. Eu tô pra ele, nossa, nós vamos até onde? Não é só na entrada do camping, já estamos na saída da rodovia. A Ju falou que tem que fazer caminhada de manhã e tal. Então vamos, só que a caminhada a gente tava quase voltando pra nossa cidade. Então a gente tá aqui no camping Fazenda Paineiras, pessoal. Camping, ó, completamente estruturado. Estruturado pra motorhome, pra barraca, pra overland, pra qualquer tipo de veículo que você chegar aqui a pé. Onde chegou a galerinha a pé, com mochilão. Qualquer tipo de veículo aqui, você chega fácil, tá? Estrada boa. O camping tá, acho que uns 500 metros da rodovia. Então você saiu da rodovia, já tá na estradinha do camping. Tudo muito bem calçado aqui. A estrada de terra. Mas bem calçada. Olha só como é. Desde a entrada ali, saiu da rodovia. Entrou na estradinha do camping. Vocês já vão começar a perceber que o camping é top, pessoal. Estrutura gigantesca aqui, tá? A gente vai mostrar tudo pra vocês certinho. Explicar tudo certinho aí, como sempre. E aí, seguindo aqui na estradinha, pessoal. Vocês já chegam na portaria, recepção, tá? Então já tem uma placa aqui avisando. Pra você estacionar na lateral aqui. Que tem um estacionamento aqui, tá? Pros carros. E preencher a sua ficha, o seu cadastro ali na portaria. Aqui tem um lance bem interessante também, que vocês estão vendo ali na portaria. Tem a parte mais baixa ali do telhadinho, onde passa carro normal. E como eu falei aqui, que é um camping que aceita qualquer tipo de veículo. Se você chegar com um ônibus aqui também, tá? Um motorhome ônibus aí. Tem a outra entrada lateral. Como não tem o telhado ali, consegue passar aí carro de 3 metros, 4 metros aqui tranquilamente, tá? Tem entrada e saída pra esse tipo de veículo. Então você preenche o seu cadastro aqui. E já pega seu carro aqui e já vai pra sua área de barraca aqui. Ou do que você desejar, né? A área de motorhome que a gente vai mostrar. Tem a opção também de chalé. A gente já vai mostrar pra vocês ali. Bem bacana também. Tem vários tipos, né? A todo gosto aí. Chalé grande, chalé pequeno. Tem uns chalés maiores, que é tipo uma casa. Então é bem interessante aí. Atende todo tipo de cliente que gosta de natureza, tá? E fora um espaço enorme de caminhada aqui. A gente, né? Ao ar livre. E tanto de bichinhos que tem aqui, né? Muita natureza muito bonita. De aves, de tudo, gente. A gente tá encantado com o lugar. É, inclusive aqui também tem... Você pode pescar, tá? Tem um belo de um lago. A gente já vai colocar a imagem do drone aí daqui a pouco. Então já dá pra ver um pedaço do lago aqui. Esse lago é enorme, pessoal. Vai até lá na frente. Um lago enorme. Então você pode pescar, tá? Não é cobrado peixe. O que você pega aqui é seu. Então é um campo bem interessante aí. Como eu disse aí, atende todo mundo, né? E durante o dia, como a Ju falou, se quiser fazer uma caminhada de manhã aqui, o espaço é enorme, gigantesco. Você consegue dar a volta em todos esses lagos aí. Então tem muita coisa pra fazer aqui. Aqui nessa parte, já chegando, de frente com o lago tem esses chalés muito lindos. Então tem, acho que são seis ou sete. Essa opção de chalé. E também tem outras opções lá pra cima, que é de casas, até de três quartos. Que é mais pra família, né? Mas esse chalézinho top. A frente deles pro lago é incrível. Então dá pra passar assim, no final de semana, bem aconchegante, né? O dia que... Férias. Muito top, gente. Ó, que nem eu tava falando. Olha que lindo. De frente com o lago. Então, um lugar que nem esse pra poder relaxar. Né, Ronald? Um lugar que nem esse pra poder relaxar, gente. Quem não tem opção aí de barraca, né? Ou de motorhome. E nesse chalézinho tem a churrasqueira. Ali tem a churrasqueira. E atrás tem uma pia, tá? Eles já são menores. E que nem a gente falou. Tem opção de casas maiores também, lá pra cima, né? Mas aqui de frente pro lago, é bem aconchegante, né? Eu acho que eu gostaria de ficar aqui. Já nesse ambiente aqui. Sim, com certeza. Você tá aqui junto com a área de camping. Com tudo próximo. Portaria próximo. Restaurante próximo. Não que as outras casas também, né? Eles tratam aqui tudo como chalé. Mas, é, o famoso modo de dizer, né? Porque as outras são casinhas mesmo. A gente vai mostrar algumas aqui que tá mais próximo. Porque eles tem área de mensalista aqui também. E tem alguns chalés que fica lá do outro lado. Na área de mensalista. Então tem chalé espalhado pelo camping todo aqui, tá? Então esses daqui, as cabaninhas, né? São mais próximas do restaurante e do camping. E tem algumas casinhas ali também mais próximas. Já fica a dica aí pra vocês. Quem quiser ficar pertinho de restaurante e piscina. Esse aqui é o principal, tá? E já, logo na sequência aqui, do outro lado da rua. Já tem as baias dos motorhomes. Mostrar pra vocês aqui. Interessante. Eu já conheço quase todos os campos aqui de São Paulo. Vocês já sabem disso aí. Que a gente já andou em praticamente todos. Faltam a meia dúzia só aí pra conhecer. Mas eu acho que esse aqui. Dos que eu fui, esse aqui é o único que tem uma estrutura absurda pra motorhome, pessoal. Pra mostrar aqui pra vocês já que legal. Pra quem tem motorhome aqui, melhor camping, né? Melhor camping. Tinha o pessoal aí final de semana que já foram embora, né? É, hoje é uma segunda-feira. Vocês vão escutar um barulho que o pessoal tá cortando a grama. A grama aqui também é impressionante. Mas olha que interessante, pessoal. Várias baias, tá? O chão aqui todo embaixo da grama. Vocês estão vendo a gramadinha aqui. Mas embaixo da grama tem o pedrisco. Então ele é todo nivelado. Tem quantas, Ju? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis baias. Então você chega com o seu motorhome aqui. Olha que interessante essa baia. Aí você tem uma pia aqui pra lavar seus pratos. Tudo com água, tá? Uma churrasqueira. E uma torneira aqui pra engatar água no seu motorhome, tá? E tem também o mais interessante aí. Olha só. Descarte, tá? Um, dois tubos aqui. Tem mais um outro aqui de 50mm. Aqueles dois ali é de 100mm. Ó, mais um aqui. Então tem tudo isso aqui pra você. E tem também tomadas, tá? Tem uns postinhos aqui, tem postinho ali. Tomada pra todo lado. Então você chega aqui, conecta no esgoto e na água ali. Acabou. Dá pra passar o resto da vida aqui, pessoal. E olha a área. As cabaninhas estão lá embaixo, né? A área de camping aqui tem duas áreas boas, tá? Enormes. A gente já vai filmar a primeira aqui que fica mais acima. Perto das baia de motorhome. Ali já tem restaurante, bateria de banheiro. A gente vai mostrar. Tem duas baterias de banheiro. Aqui onde você ficar, você fica perto de tudo, tá? É tudo praticamente em volta aqui do restaurante. Então, aqui tem uma área de camping. Subir aqui, ela fica meio... Uma leve inclinação. Então pra quem é a campa de barraca aí, é legal porque... Não fica empossando água embaixo da barraca, tá? É uma leve caidinha só. Então tem toda essa área aqui. Atrás das baias ali. Ó, toda essa área aqui. Uma área sombreada. E ali em cima também já tem pias de apoio. Tá? Lavar prato. A casinha que eu falei pra vocês, essa daqui é uma das casinhas. Ó, então essa daqui tem três quartos. Pra quem vem com família aqui, é excelente, né? Casa completa, né? E perto do restaurante da piscina, né? Que a gente vai estar mostrando. Tudo do lado. Tudo do lado. Já vamos aproveitar aqui que a gente tá nessa parte aqui. Vamos mostrar aqui o banheiro que fica mais próximo dessa área. Aí aqui também tem uma quadra de futebol. Futebol e basquete, tá? Tem um campo de bote ali. Bacana também pra brincar. E lá em cima, como eu falei, uns quatro pia lá e dois tanques. Três pia e dois tanques. De lava prato. E aqui já vamos descer aqui já na área de piscina, restaurante. Hoje é uma segunda-feira, tá? Por isso tá tranquilo. Tem o pessoal cortando a grama ali. A grama aqui chega a ser impressionante, pessoal. De tão a paradinha que é. Porque chega no começo da semana e eles já começam a preparar tudo pro final de semana aí, né? As pias. Tudo sempre bem limpinho, né? Lixo trocado. Impressionante, viu? Vamos ver aqui, hein? Os banheiros. Aqui o banheiro masculino. Mostrar pra vocês aqui o banheiro é enorme. Acendeu as luzes aqui. Acendeu, não? Acendeu, né? De dia a luz de LED não funciona direito. Mas olha a qualidade do banheiro, pessoal. Pias, espelho, sabonete líquido, papel toalha. Aí aqui tem a parte dos vasos sanitários. Um, dois, três, quatro boxes aí com vasos sanitários. Tem os mictórios também. Quatro mictórios. Tudo azulejadinho, tá? Esse banheiro aqui é mais novo. A gente percebe que foi recém-reformado aí. Tudo muito bem cuidado. E aqui, banheiros. São chuveiro elétrico, tá? Então tem um, dois, três, quatro boxes de banheiro. Como sempre que eu falo, pessoal, ó, cabide, cabide, porta-sabonete, shampoo, tá? Então tem uma boa estrutura aí. Um baita bancão aqui de apoio pra co-mochila, pra se trocar. Mais cabides. Então não falta nada, pessoal. Ó, cabidinho. Não falta nada. Um banheiro enorme aí, né? Banheirão top. E o feminino é cópia desse aqui, tá? O prédio é igual aqui, ele é simétrico. Então tem o lado de lá, do outro lado ali, que é o feminino. E tem também sauna, tá? E a sauna funciona somente aos finais de semana. O restaurante aqui funciona de? A partir de sexta, né? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, abre o restaurante. Então, pra quem quiser acampar no final de semana e não trazer nada... Chega na área que eu mais gosto. É, que foi bom. E aqui aproveitamos esses dias, hein? Nossa, muito, gente. Já tá uns quatro dias aqui. Aproveitando bastante. Hoje é uma segunda-feira. Deixa eu aproveitando pra filmar. Aqui tem um restaurante. Não sei se vai dar pra ver por causa da sombra aqui do vidro, que tá fechado, né? Mas é um big restaurante aí. Serve café da manhã, almoço, jantar, tá? Pizza. Pizza também. Eles fazem pizza. Então tem mesa de sinuca. É um big restaurante aí. E aqui a área, como a Ju diz, a área que ela mais gosta, né? Eu tô começando a gostar dessa área também, viu? O solzão que tava aqui, a água tava boa. Pessoal, assim, ó. São três piscinas, tá? Essa daqui, redonda. Começa com um metro... E dez? Não, um metro. Ah, um metro e um metro e quarenta. Um metro e um metro e quarenta lá no fundo. A dali também. Um metro, um metro e quarenta no fundo. E uma rasinha lá embaixo, que é infantil. Aí, durante o dia que ela fica, no final de semana, né? Fica um chafariz lá em cima da de criança. Vamos ali pertinho ali. Também a gente vai deixar linkado aí o site também, pra vocês verem preço. Porque aqui tem uma diferença de preço aí de chalé. Cada chalé é um preço. Como eu falei aí, com uma maior que o outro, né? Então, tem vários preços. E aí, a piscininha das crianças. E é um tamanho enorme, né? Sem contar que você tá nadando aqui e tá com a vista pro lagão lá embaixo. Perfeito, né? E o brinquedo pras crianças também, né? As crianças se divertem bastante. Esse brinquedo aqui é show, pessoal. Show. Pra quem tem filho aí pequeno, dá uma olhada só no tamanho desse brinquedo aqui. Dá vontade até da gente brincar. Porque tem túnel, tem escorregador, tem tubo, tem escada, tem foguete. Olha só. É um mega brinquedo aí, né? Tem balancinho do lado de lá. Brinquedo top. A grama aqui toda. Olha essa grama, pessoal. A manutenção aqui é extraordinária, sabe? Extraordinária. O camping tá de parabéns, viu? Administração top, desde a recepção. Esse aqui não é aquele lago que a gente mostrou no começo, não, tá? Esse lago aqui é outro. Esse é o outro, esse é o da piscina, né? E do lado de lá, do lago, fica os mensalistas. Que lá também, como a gente disse aí, tem chalé pra locação. Tem mais uns brinquedinhos aqui um pouco mais antigos, que eu acho que foi a primeira versão do camping. E agora tá com aquele brinquedão mega ali. Mas é um camping muito interessante aí pra quem tá em São Paulo, porque eu acho que é o mais próximo de todos. A gente tá, acho que... 15 minutos do centro de Itu aqui. Então tá muito prático, muito fácil de vir. Pra vir pra cá, ou é rodovia dos Bandeirantes, ou rodovia... Vem até Jundiaí e depois pega outra rodoviazinha, que eu não lembro o nome aí. E chega até aqui, né? Ou o Castelo Branco também fica fácil também. Então o acesso aqui é bom demais. Agora vamos lá pra outra área de camping, hein? A área que a gente tá. Chegando aqui na outra área de camping, também tem pias de apoio. Quatro pias de apoio. Três tanques. Importante, tá? Horário de silêncio, das 10h às 7h da manhã. E é bem rigoroso aqui. Então tem mais esses três tanques aqui. E o banheiro feminino daqui dessa área, que a Ju vai mostrar de cá. Vai mostrar o feminino pra vocês. Pessoal, e olha os gansos. É assim o tempo todo. Natureza. Muito linda. Olha o gansão. Olha o gansão. Eles fazem uma farra danada. Vamos ver aqui o banheiro feminino. Tudo bem limpinho, viu pessoal? Ó, as pias. O espelho. Sempre o sabonete abastecido. Os papéis, né? Então aqui são as pias. Ali as baterias, né? Os vasos. Então aqui são dois, quatro, cinco. Cinco vasos. Tudo certinho, né? Com papel. E nesse outro canto, que eu achei legal, que é bem reservado, são os chuveiros. Chuveiros elétricos. Os cabidinhos, que a gente sempre tá falando que é tão importante, né? De ter. Então aqui são cinco. Cinco chuveiros elétricos. E esse canto, né? Pra poder se trocar com as cabides, todos aqui, ó. Os cabidinhos. Então bem legal. Uma área bem reservada. Pra gente, principalmente mulher, né? Pode até se trocar aqui fora. Então muito bom. Vamos lá continuar vendo, pessoal. A área de camping. Desse lado. E aí a gente tem esse alarme aí. Qualquer coisa que chegar aqui no camping. Né, crianças? Quer dar um oi pra câmera? Brincar com os gansos. Vai brincando com eles. Dá um corre, você. Não dá pra brincar muito com gansos não, hein? Aí aqui, pessoal. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar um ângulo aqui. Pra visualizar melhor. Essa área de camping. Ó, os chalézinhos estavam ali. As baias de motorhome lá em cima, tá? Então a gente desceu aqui toda a área de camping aqui também. Todo esse gramadão aqui. É, e essa fica bem na pera do lago, né? É, de frente pro lago. E o interessante aqui é que são platôs. Não sei se dá pra ver no vídeo aí. A GoPro dá uma arredondada. Mas ó, são vários platôs. Tem um platôzinho aqui. Aqui onde eu tô, tem outro platô. Tá vendo que tem um platôzinho e uma descidinha, ó. De um pro outro. Ali na frente, ó. Um platôzinho. E uma descidinha de um pro outro. Então você coloca só a barraca aqui. Que eu achei muito interessante isso. Se chove, pessoal, nem molha embaixo da barraca. A água circula em volta, né? Então é só aquela chuvinha que cai mesmo ali na barraca. Tipo, problema com enxurrada, esse tipo de coisa. Você não vai ter nunca nesse camping aqui. Outro lance interessante, tá? Eles têm segurança noturno aqui. Então seis horas o guarda começa a passar aqui. De quarenta em quarenta minutos, eu acho, né? Acende, acende todas as luzes. Aí ele dá uma volta no camping todo. Todos eles têm rádio. Então a comunicação deles aqui é gigantesca. Com portaria, com o que tá acontecendo aqui. Então assim, super seguro, tá? E a iluminação, né? Tem vários postos de luz aqui. Postinho aqui, tanto nessa área quanto na outra lá. Ó, mais um postinho ali. Tem outro postinho ali na entrada do banheiro. Mais um ali. E o que acontece? Nesse poste aqui. Seguinte, vamos mostrar aqui. Energia, tá? Tomada, duzentos e vinte. Tem uma, duas. Essa aqui tá meia quebrada. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seria seis tomadas, né? Porque essa caixinha aqui, ela tá com uma destruída. Mas são seis tomadas por poste. E o interruptorzinho pra acender a luz, né? Tudo bem que o guarda acende, mas se você quiser acender um pouco mais cedo que ele. Tem as luzinhas aí nos postes. É o cantinho que a gente escolheu ficar, pessoal. É, a gente pegou esse platôzinho aqui, do lado do rio. Ó a árvore zona aí. Então, do lado da... Da lagoa aqui, né? Rio não, lagoa. Como eu falei pra vocês, pode pescar à vontade aqui, tá? E ó o tamanho da lagoa, pessoal. Olha só isso aqui. Que coisa linda. Absurdo de gigante aqui, né? A lagoa linda. Aí lá em cima, do lado de lá da lagoa, tem duas quadras de tênis e uma quadra de vôlei de areia. Que também é legal. Pra quem vem com turma aqui, pode usar. Pode usar as quadras de tênis, pode usar a quadra de vôlei de areia. E também tem uma capelinha lá em cima. E a capelinha tem missa. Se eu não me engano, é uma vez por mês tem uma missa na capelinha. Então, é um camping muito bacana. Eu acho que falamos tudo. Faltou alguma coisa? Faltou valor, né? O Ronald pegou uns peixinhos aqui, viu? É, peguei bastante. Peguei uns peixinhos pequenos aqui. Nada muito grande, mas deu pra brincar. Pelo menos a gente se divertiu. Deu pra fazer uma fritada aí. É bem legal. Porque você pode consumir aqui. Se quiser levar também, eles não questionam, tá? E valores aqui, né? A gente tá em março de 2024. Não sei se esse vídeo vai em março ainda, mas... Bom, esse vídeo vai ficar, né? Depois vocês consultam. Como eu sempre falo, consulta lá no site. Não confia no preço que a gente falou aqui, não pode mudar, né? Nosso país muda o preço do dia pra noite. Mas a gente tá pagando, nessa data aqui, R$65,00 a diária, né? E a partir de duas diárias, ela cai pra R$60,00, tá? Então, aí tem que ver lá a diária de motorhome, diária de chalé. Tem tudo lá no site lá. Aí quem quiser outra opção, só entrar em contato. Vou deixar os contatos aí também, tá? Link na descrição aí do camping. Contato deles de WhatsApp. Tudo certinho pra vocês aí, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida que ficou, só dar uma perguntada. Se a gente deixou de falar, só perguntar aí nos comentários. Que a gente... O que a gente for lembrando aqui, a gente ajuda vocês, tá bom? Então, um abração. E até o próximo vídeo aí. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.